A Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, que é ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, determinou que o aplicativo TikTok suspenda a exibição de conteúdos impróprios para menores de 18 anos no Brasil. O despacho, assinado por Laura Tirelli, da Senacom, foi publicado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira de 2024. Após ser notificada, a rede social tem 72 horas para remover o conteúdo sob pena de multa diária no valor de mil reais. Em nota, o TikTok informou que ainda não foi notificado oficialmente para decisão, mas ressalta que a plataforma remover conteúdos em desacordo com as diretrizes da comunidade e que também não permite menores de 13 anos no aplicativo.